O caso da jovem que sofreu importunação sexual e lesão corporal, que mostram nas imagens das câmeras de segurança, que flagraram o momento em que a jovem sofreu agressão e caiu, teve mais desdobramentos nesta quarta-feira. Isso porque se apresentaram à polícia civil, os dois dos quatro ocupantes do veículo, que faltavam. Nós fizemos então a prisão em flagrante de um dos indivíduos, trata-se do indivíduo que estava na carona do veículo. Ele assumiu que estava dentro do veículo, se colocou na posição dentro do veículo, do lado do carona, porém alegou em defesa dele que ele não tinha a intenção de passar a mão na vítima. Só que isso foi contradito pelas próprias imagens que nós vimos, que foram divulgadas inclusive pela vítima Andressa. A gente consegue perceber ali tranquilamente que há uma intenção de fato de passar a mão na vítima. E também foi contradito pelas testemunhas, pela testemunha que estava no banco de trás, que foi conduzida também aqui para a delegacia, um indivíduo que estava no banco de trás. Na verdade, primeiramente, nós fizemos a oitiva no dia do flagrante desse rapaz que estava na carona do veículo, e essa testemunha que estava atrás confirmou que realmente a ideia foi do carona, e que o condutor do veículo também aceitou essa ideia, tanto que acabou aproximando o veículo da vítima. Então, ambos aí vão acabar respondendo pelo crime de importunação sexual e lesões corporais. Claro que nós seguimos investigando aqui a ocorrência de algum outro crime, e isso eu estou falando aqui preliminarmente, até porque as investigações não terminaram ainda. Na data de hoje, na parte da manhã de hoje, quarta-feira, nós tivemos aí a apresentação dos dois indivíduos que restavam, dos quatro ocupantes. Nós já tínhamos a qualificação de todos eles, e hoje nós tivemos, então, a apresentação dos dois indivíduos que faltavam, que era o próprio condutor e um menor de idade, que é irmão do condutor, e esse menor de idade estava atrás do veículo, estava no banco de trás também. A prisão, não foi possível fazer a prisão em flagrante desse indivíduo, do condutor do veículo, tendo em vista que a lei não nos permite fazer prisão em flagrante de indivíduos que se apresentem espontaneamente na delegacia, ainda que estejam em situação de flagrância. Fizemos o interrogatório dele, ele negou que tivesse a intenção de aproximar o veículo ali, embora tenha confirmado aí que o Carona realmente já tinha dito que teria a intenção de passar a mão na vítima Andressa. O menor, irmão do condutor, foi mais ou menos também por essa linha aí, informou que o Carona partiu a ideia do Carona, mas, pelo que a gente notou ali, tentou tirar um pouco a responsabilidade do irmão, dizendo que o irmão não estava de acordo com essa ação, digamos assim. O Alomson aí são coautores de, pelo menos, esses dois crimes aí que eu citei, importunação sexual e lesão corporal. A jovem foi derrubada de sua bicicleta quando trafegava pela Avenida Constantino da Silva Pinto, perto da Prefeitura de Palmas.